Esta é a semana Game of Thrones do canal Nerd Rabugento, e se você tem 4 minutos livres, aqui está tudo o que aconteceu na quarta temporada de Game of Thrones. Mas esteja avisado, este vídeo tem um monte de spoilers. Oberyn Martell, membro da Casa Martell, chega a King's Landing para o casamento do rei Joffrey. Ele acredita que foi Twin Lannister quem deu a ordem para matar sua irmã e sobrinhos, e ele avisa Tyrion que busca vingança. Joffrey se casa com Marguerite, mas morre envenenado durante a festa. A morte foi planejada por Olenna Tyrell, avó de Marguerite, e Littlefinger. E aí Thoman Baratheon se torna o próximo na sucessão ao trono. Com a ajuda do Littlefinger, Sansa foge e participa do casamento dele com sua tia Lisa Arryn. Ele revela que foi responsável pelo envenenamento de Jon Arryn. Lisa tem uma crise de ciúmes, tenta matar Sansa e acaba sendo morta por Littlefinger. A espada de Ned foi dividida por Twin. Uma foi para Joffrey e a outra para Jaime, que deu a sua para Brienne procurar Sansa. Um novo rei é coroado. Tomem Baratheon. Tyrion, acusada de matar Joffrey, exige um julgamento por combate. Oberyn luta por Tyrion, quase mata o adversário montanha, mas ele morre com a cabeça esmagada. Jaime ajuda Tyrion a fugir. Antes de fugir, Tyrion vê Shea, a sua prostituta amada, na cama com seu pai, Tyrion, e mata os dois. Nos Sete Reinos, enquanto a casa está que está à beira da extinção, os quatro filhos de Ned lutam para sobreviver. Theon Greyjoy, que um dia foi enteado de Ned e é filho de Bellon Greyjoy, ajuda Rensei, filho bastardo do Lorde Rosebottom, a recuperar uma fortaleza. Davos, o cavaleiro das cebolas, consegue apoio do banco de ferro de Braavos e Arya continua se aventurando com o cão até recuperar a sua espada-agulha. Ao chegar no ninho da águia, descobrem que Lisa, irmã mais nova de Cat, foi morta e eles encontram Brienne e Podrick. Arya deixa o cão para morrer depois de uma luta dele com Brienne e, graças à moeda que ganhou de Jaquen, ela segue para Braavos. No caminho para Meereen, Daenerys vê centenas de crianças escravas crucificadas e os Imaculados ajudam os escravos a se libertarem. Daenerys descobre que o Sir Friendzone, Jorah, um senhor da Ilha dos Russos que jurou lealdade a ela, a espiona e ela o expulsa do grupo. O dragão Drogon mata uma criança e desaparece. Daenerys então prende os outros dragões. A Patrulha da Noite acusa Jon Snow da sua aliança com os selvagens, mas ele avisa que Mance irá atacar a muralha com um exército de homens gigantes. Bran e o seu grupo, que buscam o corvo de três olhos da sua visão, são atacados por zumbis que brotam do chão e, com a ajuda dos filhos da floresta, crianças misteriosas não humanas, eles encontram o tal corvo. O ataque dos selvagens à muralha acontece e Grit morre nos braços de Jon. Ele procura Mance e, no meio da negociação para parar a guerra, o exército de Stannis chega e aprisiona Mance. Principais mortes da quarta temporada. Joffrey Baratheon, Oberyn Martell, Shy e Twin Lannister. Se torne membro e se inscreva agora mesmo no canal Nerd Rabugento e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos.